E pela noite, Badia Sadi assumiu o palco do Inverno Cultural com seu grande companheiro, o violão, para fazer um show repleto de criatividade em cada arranjo feito por ela. É um show maravilhoso, ela tem uma qualidade musical impressionante, tanto é que no exterior ela faz muito sucesso, tem a carreira consolidada lá fora. E eu como violonista que sou, perder uma oportunidade dessa é... jamais. Em época de interconectividade mundial, todo mundo interligado, se não tiver apresentações gratuitas, onde a população tem acesso mais fácil, que não tem essa barreira financeira, ou o que seja, para ter um festival desse porte é maravilhoso. Música 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 Música